Bom dia. O Podemos quer Sérgio Moro como candidato à presidência da República. Não resta dúvida que é uma boa escolha. Sérgio Moro tem uma força popular muito grande, talvez a maior força popular do lado que poderia ser oposição a uma provável reeleição do atual presidente. O atual presidente atrapalhado agora pelo quarto poder, pelo coronavírus, pelas pressões do Supremo, do Legislativo, provavelmente vai dizer assim, olha, não me deixaram governar, vamos para um segundo mandato, porque a gente tem que botar o país nos trilhos, depois do que aconteceu. E o pessoal está fazendo uma imensa propaganda para ele. Falam nele o dia inteiro. Já ajudaram a eleger, ele quase não gastou dinheiro, porque a mídia toda só falava nele. Então não precisava nem fazer propaganda. E agora continua. Não perceberam ainda. Mas o Podemos também, através do seu líder, que é um deputado de Rondônia, o deputado Léo Moraes, está pedindo que o Código de Processo Penal crie mais um crime hediondo. São os desvios nessa pandemia. Os desvios em crises de saúde. É muito bem lembrado, porque o que está aparecendo por aí não é pouco. Superfaturamento em quase tudo. Desde aventais, luvas, aquelas sapatilhas, máscaras, caixões, abertura de covas. Meu Deus do céu. E já houve a operação da Polícia Federal, a operação lá na Paraíba, a operação Alquimia. Já foi preso um subsecretário de saúde do Rio de Janeiro por desvios lá numa compra de respiradores, o Gabriel Neves. Tem uma comissão da Câmara que vai ficar investigando até o fim do ano e também um grupo especial da Polícia Federal que está de olho nisso. Quer dizer, isso que vocês estão vendo agora, espero que depois a gente vá ver a polícia batendo na casa dos que se aproveitaram disso e levando-os para a cadeia. E a Justiça os condenando. Tomara que seja condenação para valer. E não essa coisa de segunda instância, terceira instância, quinta, sexta. E a instância é infinita e o sujeito fica livre depois de ter sido o maior corrupto do país. Bom, e vejam só, falar nisso, o PT queria que fosse proibida a passeata. Encaminhou ao Supremo um pedido de eliminar e o ministro Celso de Mello disse que não, olha, PT vai ler a Constituição no artigo 5º, que é um direito fundamental, o direito de reunião sem armas e a liberdade de manifestação do pensamento. Que isso está valendo desde sempre. E, no entanto, as pessoas, a gente vê aí a mídia criticando as palavras de ordem da manifestação. Como se a mídia não soubesse que a liberdade de pensamento garante a liberdade da mídia. E a liberdade de pensamento é que garante também que as pessoas expressem o que quiserem durante uma passeata, uma manifestação. Bom, e o presidente da República, por sinal, que fez a brincadeira do churrasco e tal, e depois foi andar de jet ski. Criticaram o presidente porque estava andando de jet ski no lago sem máscara. Imagina só. Tudo bem se ele estivesse sem calção, podia ser atentado ao podor. mas sem máscara, no meio do lago, aí sinto muito. Aí é um tremendo de um exagero. É o cúmulo. Bom, e por fim eu queria registrar que o Superior Tribunal de Justiça disse que é um direito do paciente não mostrar exames. Era um pedido que, não sei por quê, parece que é uma razão de Estado, queriam saber se o presidente já tinha passado pela Covid-19 ou não. e ele, que é cabeçadura também, disse, não, eu tenho esse direito, o direito me é garantido por lei, eu não vou dar só por causa disso. E não mostrou, e agora o Superior Tribunal de Justiça disse que não precisa mostrar. Porque se abre, na verdade, se abre, daqui a pouco tem alguém perguntando se ele teve alguma doença sexualmente transmissível quando tinha 18 anos. De repente acontece isso, é uma coisa incrível. E, por fim, queria registrar aqui essa inquisição de que foi vítima a Regina Duarte na CNN. Foi uma coisa incrível. Eu, inclusive, postei no Twitter a minha solidariedade a ela, nem de sermos amigos, eu sou suspeito em defendê-la, mas a crítica em geral disse que ela minimizou os mortos na ditadura. Aí eu fui olhar a Comissão da Verdade, o número da Comissão da Verdade, de 1946 a 1988, dá 434 pessoas, das quais 210 desaparecidas, não comprovadamente mortas. O que sobra de comprovadamente mortos são 224 em 42 anos. E hoje, num dia, outro dia, deu 751 mortos, num dia, por causa do coronavírus. E, por fim, o registro de que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que não tem impeachment, nem hoje, nem nos próximos anos, se depender dele. É que ele é candidato à reeleição lá na Câmara, e, certamente, quer também o apoio dos que apoiam o presidente da República. De Brasília, Alexandre Garcia.